Tá certo, mas eu quero também pedir, como eu falei pra vocês, as informações, muitas delas são raras, outras são imprecisas, tem algumas informações que eu deixei já copiadas aqui pra poder passar pra vocês, mas caso vocês percebam alguma coisa que tá equivocada com relação a tempo, tudo mais, vocês tiverem essa informação, vão colocando aqui nos comentários, porque é muito importante pra gente poder retomar toda a história e deixar isso centralizado num lugar só pra gente poder fazer do bailão e bandinha a verdadeira enciclopédia do bailão com todas as histórias que estão presentes aqui. Bom, como eu falei pra vocês, o Flor da Serra começou a sua trajetória lá em 1921 e foi lançar o seu primeiro, começou lá em 1921 e tem esse nome justamente porque foi fundado na cidade de Gramado, Rio Grande do Sul, que tinha ali já muitas, é uma cidade muito florida, tem muitas possibilidades nesse sentido. E o Flor da Serra começou então com esse nome, tocando bailes somente com bandinhas alemãs, né, nesse período longo até o ano de 1970, quando a banda estava prestes a completar 50 anos e lançou o seu primeiro disco, o seu primeiro LP, que foi o Jardim das Azaleias, que tá aqui gravado em Nova Petrópolis, né, pra quem conhece a região ali sabe que é uma região de bastante tradição germânica, então já nessa época, super banda Flor da Serra gravou esse LP lá em Nova Petrópolis, começando então os trabalhos do que viria a ser mais tarde a banda Flor da Serra. Bom, desse álbum aqui especificamente, deixa eu trazer aqui pra vocês, porque a gente tem algumas informações. Eu tô consultando aqui o nosso amigo, querido, eu esqueci o nome dele agora, mas é do Discografia das Bandas, né, que tem aqui a discografia completa do Flor da Serra. E esse primeiro disco de 1970, ele tem aqui como somente músicas instrumentais, né, Pistão Solitário começa, Las Manianitas, Castigo Duro, Na Garagem do Tio Arlindo, Madrugada, 31 de Maio, Copacabana, Meu Amor, Barracão, Quando Saí de Cuba, Paixão de Um Homem, Na Fronteira do México e La Paloma. Então vejam que é uma mistura, de fato, da música alemã com a música de banda, de fato, pra já trazer essa ideia de que a banda era uma banda totalmente instrumental e que trazia músicas folclóricas, culturais, de uma forma geral, né, era algo bastante presente. Bom, desse disco a gente vai para o segundo volume do Flor da Serra, em que eles já se autodenominavam Super Banda Flor da Serra, e essa gloriosa, peço perdão pra vocês aqui, leva um susto, porque começou a tocar o disco aqui na outra aba, enquanto eu tô tentando ler pra vocês aqui. Mas enfim, então tivemos esse segundo álbum do Flor da Serra, já como Super Banda Flor da Serra, e vejam, né, tem essa característica também super frequente de ter, da época, né, porque tem aqui o acento circunflexo no Flor, né, no Flor da Serra. Enfim, esse álbum especificamente tem as seguintes canções que eu vou falar pra vocês a partir de agora. Mulher Sem Amor, Micaela, No Tempo da Vovó, é mais uma música dessa época aí. Thank You, olha só, em inglês também já o Flor da Serra é em 72. Depois nós temos Polquinha Flor da Serra, Last Dance, Sobre as Ondas, o outro nome em alemão, que não vou saber também dizer, o outro também aqui não vou saber dizer, Velhos Tempos, Polca do Clarinete e Tabuleiro da Baiana. Então são várias músicas folclóricas mesmo. A gente vê o Flor da Serra muito nessa linha do folclore alemão, do folclore latino, e eventualmente até algumas coisas com uma relação com a Jovem Guarda. Semana passada, quando a gente falou sobre o Corpo e Alma, tinha um pouco disso também, né, de conseguir ajustar isso. Bom, depois nós temos o terceiro volume do Flor da Serra, que vai ter algumas outras características também, vai ter outras músicas que a gente vai trazer aqui. Esse terceiro álbum do Flor da Serra é o... Ah não, perdão, eu estou colocando aqui o quarto, mas está faltando o terceiro álbum, que é o... Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, vamos confirmar... É o volume 3 de 74, Música para Todos os Tempos. Também tem esse álbum, aqui a imagem acabou não vindo, mas enfim, temos então essa característica também desse álbum específico. E aí a gente parte para o quarto álbum, o volume 4, que esse sim é o que está na tela, que já conta ali com 60 anos de tradição. Então a banda ali no início dos anos 70, nos anos 80, perdão, já estava prestes a completar 60 anos, né, e estava no seu quarto volume, que aí sim começa a ter as músicas cantadas de fato, né. Então a história do Flor da Serra com música cantada mesmo, ela começa a acontecer a partir deste ano de 1980. E aqui nós temos então 60 anos de tradição, é a música que abre esse álbum. Chega mais, briga de clarinete, meu sonho, morena de 20 anos, subindo a serra, fraternal, na sombra do destino, urubo malandro, peixada em paquetá, fanfarra e caprichos da Espanha. Então, de novo, aqui eles começam as músicas mais cantadas e tudo mais no início dos anos 80, prestes a completar 60 anos de Flor da Serra, eles começam esse novo trabalho. E aí depois a gente vai então para essa mescla entre a música cantada e também a música tradicional alemã e outras músicas mais nesse segmento da ideia de ter-se uma... músicas folclóricas no geral e também a música cantada e músicas também que tinham muita relação ali com os anos 80, alguma coisa puxada um pouco, eventualmente tem alguma coisa puxada para um estilo um pouco mais rock, né. Tem nomes em inglês ali que vocês percebem das músicas que também trazem isso de certa forma. Bom, dito isso, então a gente vai partir para o volume 5 do Flor da Serra, que é de 1984. Vejam que tem um certo tempo entre um álbum e outro, mas esse LP de 84, que é o volume 5, ele já conta, e aqui eu não sei quem é essa vocalista, mas no vídeo de 100 anos do Flor da Serra, duas vocalistas trazem aí a sua participação na banda, que foram Angelita Oliveira e Jaqueline Nunes, lá nos anos 80, e uma delas está aí nesse disco, eu não sei precisar qual delas é, se vocês puderem colocar isso nos comentários, eu agradeço. O Eloy Toquinho também deu esse depoimento nos 100 anos do Flor da Serra, ficou 40 anos na banda, então acredito que ele esteja já nessa época aí do disco do volume 5, né, de 1984. Então, nesse disco de 84, nós temos Pistão em Brasa, Adorinha, Meu Amor, São João, Anny Mary, Tu, Solo Tu, Levanta Poeira, Meu Sentimento, Coisas da Vida, Volte Logo, Vem Cá, Coração e Meu Caminho. Já é um disco um pouco mais romântico e tem várias faixas gravadas pela vocalista, que agora eu não sei dizer se é a Jaqueline ou se é a, esqueci o nome, se é a Jaqueline ou se é a Angelita, né. Bom, aí a partir disso nós vamos agora já na sequência para o ano de 1987. 1987, três anos depois, o Flor da Serra lança o seu volume 6, né, que vai aparecer para vocês já já aqui. O volume 6, então, do Flor da Serra é lançado em 1987 com as seguintes canções. Nós temos aqui Amor, Amor Perdido, Mexe, Mexe, o quê? Acho que é o Mexe, Mexe Gostoso aqui, deixa eu ver se é essa música mesmo. Não, é o Mexe, Mexe só, o Mexe, Mexe Gostoso viria mais tarde. O Outro Caminho, Nosso Jogo de Amor, Vou Viver Com Você, Machi Baião Chachado, essa música é cantada pela vocalista ali, que eu acho que nessa ocasião é a Jaqueline. Vem dúvida, experiências, cartaz e paisagem, essas são as músicas desse álbum de 87. Aí vamos para 1989. Em 89, o Flor da Serra lança o álbum Nosso Encontro, que você está vendo na tela aí agora, e o Nosso Encontro tem, portanto, as seguintes músicas. Nosso Encontro abre o disco Linda Morena, Amor, Sonho Lindo, Ronco do Bandoneon, Infantilidade, Amor Sem Fim, Romance, Meu Caminho, Promessas, Lembranças de Schneider e Saudades de Você. Esse Saudades de Você de 89 já é um prenúncio de um pouco da influência daquele sertanejo anos 90 no Brasil inteiro, porque começam a entrar mais músicas românticas no repertório também do Flor da Serra. E aí em 91, eles lançam o volume 8, que é o Mais Uma Noite, né? E nesse álbum especificamente de 91, começa mais forte, isso que eu trouxe para vocês aí, de termos mais características de sertanejo presentes nessa temporada aí do Flor da Serra. Aqui, eu tenho uma outra dúvida também, porque eu anotei os nomes que apareceram nesse vídeo de 100 anos do Flor da Serra, e eu não sei se esse vocalista que aparece no centro desse disco aqui, que está logo abaixo, ele está exatamente abaixo do S de Serra, se é o Bambam ou se é o Miguel Júnior, eu não tenho certeza, mas eu acho que é o Bambam, provavelmente o vocalista nessa época, mas posso estar enganado também, não tenho certeza se ele está ali. Nesse disco, nós temos Tudo Entre Nós, Acabou, Indiferença, Indecisão, Sinto Falta de Você, Não Me Deixe Só, Fascinação, Mais Uma Noite, Uma Festa no Ar, Desejo Louco e Na Trilha da Saudade, isso em 91, né? Porque depois, em 94, vem o disco Ilusões, também com bastante influência dessa música dos anos 90, referente a um contexto muito forte de música sertaneja, né? Mas aqui temos também Vamos Amar, Amor, Jogo de Amor, Bate Coração, Dúvida, Menina, Mulher, Ilusões, Dobrado, Flor da Serra, Tu, Solo, Tu e Bandoneon em Festa, a banda continuava investindo bastante aí nessas características de música alemã, né? Então, não abandonava até então, não tinha nenhuma distância das suas raízes históricas lá de 1921. Depois...